Olá, eu sou a Marcela, esposa do Dr. Rodrigo. Nós somos médicos aqui na cidade de Patrocínio. Muitas pessoas tiveram notícia do que a nossa família vivenciou no mês que passou. Pra quem não soube, meu marido adoeceu, teve uma pneumonia por Covid, o quadro dele ficou muito grave, ele precisou ser internado, ficou sete dias na UTI. Graças a Deus, a intervenção dos nossos amigos médicos muito competentes e a muitas orações, ele se recuperou, está bem, começando a voltar às suas atividades. Foram momentos muito difíceis, de muita incerteza, de muita angústia. Eu acho que realmente eu não desejo isso a ninguém. E isso é o que a gente vê em todas as pessoas que testam positivo. Essa incerteza, esse medo de não saber como que a gente vai evoluir, mesmo quando a gente está tendo um quadro leve, a gente fica sempre naquela expectativa, será que vai ficar só isso, será que eu vou agravar? E essa expectativa tem fundamento, porque a gente realmente não sabe quais são as pessoas que vão ficar mais graves. A gente sabe que a grande maioria das pessoas vai ter realmente um quadro leve, mas a gente não sabe quem são as pessoas que vão ter quadro leve, quem vão ser as exceções que vão ter quadros muito graves. Aqui na cidade mesmo, nós tivemos casos muito emblemáticos, muito comoventes, de pessoas muito jovens que faleceram por causa do Covid. E eu tenho certeza que essas pessoas jamais imaginaram que poderiam ser vítimas dessa doença. Então, fica aqui o meu alerta a todas as pessoas. A epidemia não acabou, o vírus está circulando e está circulando cada vez mais e mais rápido. Nós estamos começando a ver casos de pessoas que se reinfectaram. A gente ainda não sabe a relevância disso, se isso vai ser realmente uma coisa importante, a reinfecção. Mas acende uma luzinha amarela para a gente pensar e continuar se cuidando. É lógico que a vida tem que seguir, mas a gente tem que continuar se cuidando. Não dá para ser como antes. Ainda não estamos nessa fase de ser como antes. A gente tem que continuar evitando os contatos que a gente puder. E lembrar que nossos amigos, nossos familiares, eles também são agentes transmissores. Aliás, podem ser até os principais, porque perto deles a gente acaba baixando a guarda. É com eles que a gente se reúne, né? Frequentemente. Então, lembrar que eles não estão isentos de ter doença, de passar doença para a gente. Lembrar que a abertura do comércio, dos bares e de tudo mais, não tem a ver com a epidemia ter acabado ou a epidemia estar tranquila. Tem a ver apenas com existir leitos nos hospitais e existir vagas na UTI. Mas cá entre nós, quem que quer ser candidato a ocupar uma vaga na UTI? Eu posso falar com muita propriedade de causa que é melhor não estar lá. É melhor não ser candidato a essa vaga. Então, se cuidem, cuidem dos seus, se cuidem pelos seus. Continuem a usar máscaras, evitem aglomerações, lavem as mãos frequentemente, usem álcool gel. Não vamos baixar a guarda, a gente ainda não ganhou essa guerra. E, para finalizar, novamente, o meu muito obrigada a todas aquelas pessoas que estiveram conosco em pensamento e orações pelo Rodrigo. A todos vocês, o meu grande abraço. E se cuidem.